Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão. O Cruzeiro aí na expectativa de fazer o anúncio oficial da contratação do atacante Gabriel Verón. A diretoria seguindo no mercado em busca de mais peças, Nicolás Larcamon, novo técnico do Cruzeiro, fechando os últimos detalhes para a vinda a Belo Horizonte. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste domingão. Então o Cruzeiro muito próximo de fazer o anúncio da contratação do Gabriel Verón, que ontem assinou o contrato, informação que a gente trouxe, agora depende apenas aí dos últimos detalhes entre os clubes. Assinatura para cá, assinatura para lá e o Cruzeiro pode fazer o anúncio oficial. Será que vai ser neste domingo, 24 de dezembro? Ou vai ficar para a semana que vem? Mas enfim, o jogador está contratado, ele agora só espera os detalhes da passagem, a vinda para Belo Horizonte, para fazer os exames médicos, se apresentar normalmente ao Cruzeiro, o Gabriel Verón, que quer retomar a carreira e mostrar aquele futebol que fez o Porto comprar o jogador junto ao Palmeiras, pagando mais de 10 milhões de euros. O Cruzeiro segue aí no mercado, ontem à noite eu trouxe as prioridades no momento e eu vi muita gente nos comentários quando eu falei sobre zagueiro. Não é que não seja prioridade neste momento, que não possa contratar, mas o foco agora é achar essas peças aí para qualificar meio e ataque, principalmente o desejo da diretoria do Cruzeiro no mercado para subir o nível para valer para o Cruzeiro ter um bom time na temporada de 2024. Nico, técnico, Nicolás Larcamon, ele está finalizando os últimos detalhes para a vinda a Belo Horizonte, mas ele deve chegar em BH ou no dia 3 ou no dia 4 de janeiro, faltando aí essa definição. Lembrando que no dia 5 tem o início da pré-temporada na Toca da Raposa 2 e vamos aguardar quando o Cruzeiro vai oficializar aquela informação que eu e o Valu a gente trouxe que o Cruzeiro tende a jogar o campeonato mineiro com o time sub-23, aí vamos aguardar se será somente nas primeiras rodadas, se vai ser o campeonato inteiro, enfim, é uma informação muito importante, claro, que mexe com essa questão. E se realmente se confirmar, o que vai fazer o time profissional? Vai treinar na Toca, fazendo alguns amistosos mais fortes até a estreia na Copa do Brasil? Ou alguns jogos do campeonato estadual o time principal pode fazer? Enfim, tudo ainda é muito recente e a gente, claro, tentando mais informações sobre esta situação. Então, tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!